Bom dia! Antes de mais nada, é importante ler aqui essa mensagem que o pano de prato nos passa, nada maior do que Deus. Então vamos lá! O vídeo de hoje vai ser um vídeo para quem já sabe fazer os pontos básicos do crochê e a sugestão é esse bico aqui de pano de prato que eu apelidei de frufru, mas o nome dele não é esse não, eu que olhei para ele achei que ele tem cara de frufru e não tem esse nome. E como sugestão, como ele fica assim pesadinho e para poder não ficar virando, eu agora vou dar, depois dele pronto, um pontinho aqui ó, com linha invisível em cada florzinha dessa daqui, para ele poder quando levantar assim o pano de prato não ficar caidinho. Mas esse aqui vai ser o resultado do trabalho feito no nosso vídeo. para começar a fazer esse bico de pano de prato, nós vamos fazer os caseados que sejam múltiplos de 4 mais 3. então nós vamos para facilitar contar assim ó, nós temos 1, 2, 3 espaços, a partir daqui serão de 4 em 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim até chegar lá no final. no meu caso aqui eu fiz 36 pontinhos desse aqui ó, separados por 3 trancinhas cada um, então 36 né deu a quantidade de pauzinhos que em espaço ficou múltiplo de 4 mais 3. O segundo passo né, nós vamos virar a carreira e vamos subir 3 trancinhas, fazer mais 3 pontos altos, fazer 3 trancinhas, pular um espaço e 4 pontos altos, então vai ser assim agora em toda a carreira, bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 3 trancinhas, pulando sempre um espaço, até o fim da carreira. então essa é a nossa segunda parte, vamos finalizar aqui ó, com um bloquinho de 4 pontos altos. a terceira parte do nosso trabalho, o que que nós vamos fazer? Subir 3 correntes, virar o trabalho e em cada espacinho das trancinhas, nós vamos fazer um leque com 4 pontos altos, 3 trancinhas e 4 pontos altos. detalhe de que quando a gente for passar de um leque para o outro, não tem correntinha de separação. então nós vamos fazer 4 trancinhas, 4 pontos altos, 3 trancinhas, 4 pontos altos, já dá uma laçada, já pula para fazer o ponto alto desse leque daqui. e assim nós vamos fazer por toda a carreira. quando chegar aqui no último leque ó, fizemos um leque, aí nós vamos fazer uma trancinha e finalizar com um ponto alto aqui no último ponto alto desse bloquinho aqui de baixo. então vai ficando já um pouquinho embabadadinho, isso é normal, tá bom? nessa etapa ó, já tá ficando tudo embabadadinho, isso é normal. então o que que nós fizemos agora? Subimos 3 trancinhas, fizemos 4 pontos altos em cima dos 4 pontos altos do leque, mais 4 pontos altos dentro desse espaço. a partir daqui, nós vamos fazer um ponto alto e uma trancinha em cima de cada ponto alto da base. depois aqui no espaço também, que era do leque das trancinhas, nós vamos fazer 4 pontos altos separados por uma trancinha. então em toda a carreira agora será 4 pontos altos separados por uma trancinha no espaço do leque em cima de cada ponto do leque, no espaço do leque e em cima de cada ponto do leque. e aí vai ficando com esse franzidinho. quando for chegando aqui no final da carreira ó, viemos com um ponto alto separado por uma trancinha na trancinha do leque em cima de cada ponto alto. quando chegar aqui no último espaço da trancinha, nós vamos repetir o que foi lá do começo. nós vamos fazer 4 pontos altos sem trancinha nenhuma, mais 4 pontos altos em cima dos últimos 4 pontos altos e 1 ponto alto em cima da trancinha anterior. aqui ó, tudo sem trancinha, para ficar como foi lá no começo. nesta fase da carreira, com a outra linha de outra cor, a gente vai fazer pontos baixos em cima dos pontos altos que foram feitos sem trancinha na carreira anterior. quando chegar na parte que tem a trancinha de separação, nós vamos fazer 3 trancinhas, 1 ponto baixo, 3 trancinhas, 1 ponto baixo, 3 trancinhas, 1 ponto baixo e vamos seguindo assim até chegar no segundo ponto alto do terceiro leque. ó, para melhorar a compreensão é só a gente olhar aqui ó, aqui na carreira que nós fizemos o leque, tem o primeiro leque, o segundo leque está aqui e o terceiro leque está aqui. nós vamos vindo com esses pontos baixos e uma trancinha em cada ponto até chegar aqui ó, no primeiro ponto, segundo ponto alto do leque, até aqui a gente faz o ponto baixo com as trancinhas. foi o que foi feito aqui nesta fase ó, fui fazendo os pontos baixos com as trancinhas ó, no primeiro leque, o segundo leque está aqui, até o segundo ponto alto do terceiro leque. agora o que que eu faço? Eu paro aqui o trabalho, levanto um pouco aqui a minha alcinha, vou contar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou pegar aqui essa argolinha, vou prender aqui com ponto baixíssimo. aí a partir daqui eu vou continuar fazendo 3 trancinhas, ponto baixo, 3 trancinhas, ponto baixo, até chegar lá ó, no segundo ponto alto do terceiro leque. quando chegar, vai fazer essa curvinha aqui ó, eu vou puxar minha alcinha, vou contar 8 alcinhas daqui pra lá e vou prender com ponto baixíssimo. bom, venho percorrendo com as trancinhas e o ponto baixo e prendendo por toda a volta, quando chegar aqui no final, fiz o último, prendi o último ponto, aí você vai fazer pontos baixos sem as trancinhas até chegar aqui no final e arremata. e esse aqui é o resultado do nosso bico. bom, essa aqui é a quantidade de linha que sobrou do novelo pequeno da linha Anne e da parte colorida também, sobrou também. e só pra vocês terem uma noção né, do que, do gasto pra esse bico. e eu usei agulha 1.25, também pode usar agulha 1.75. eu assisti uma aula da professora Damiana Silva, pra poder fazer esse bico e agora tô aqui repassando pra vocês. beijo, um abraço. pano de prato finalizado a costurinha do final eu fiz prendendo com a própria linha branca aqui no caseado de trás que agora não tomba pra frente né e esse foi o nosso resultado. isso é o resultado da verdade na verdade eu fiz